Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E hoje o nosso desenho é um pouquinho diferente, porque pra colorir, primeiro nós vamos ter que ligar os pontinhos desse desenho. Eu não vou falar pra vocês quem é essa personagem de hoje, mas na verdade está muito fácil. A gente vai descobrir assim que eu ligar todos os pontinhos. Ok, pessoal, então vamos começar a colorir. Nós vamos começar ligando todos os pontinhos primeiro. Eu não falei que estava fácil? Olha aqui, ó, é a Peppa Pig. Vou só fechar aqui o pescoço dela e vamos começar a pintar. A Peppa é todinha cor de rosa, claro, com um vestidinho vermelho. Eu vou usar amarelo pras botas e marrom pra essa pocinha de lama. A grama é verde e aí só vai faltar o céu de azul. Tem um solzinho aqui pra gente pintar, mas em vez de colorir, eu vou usar um colante de emoji. Esse aqui com o coraçãozinho tá bem fofinho. E aqui está o meu desenho pra vocês, todinho colorido. É a Peppa que a gente fez hoje no nosso desenho de ligar os pontinhos. Se você gosta de desenho de ligar os pontos assim como eu, deixem o seu like pro vídeo pra eu saber que vocês gostam e pra eu poder fazer mais. Um grande beijo fofujo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau!